No ano passado, para garantir que a economia crescesse mais de 4%, o governo cortou custos de produção, reduziu impostos, convidou o setor privado a investir em obras de infraestrutura e, como mostra o gráfico, baixou os juros para a menor taxa da história. O resultado, nos números do IBGE, mostrou que a receita não funcionou e a economia cresceu apenas 0,9% em 2012. Afinal, por que a economia cresceu tão pouco? Quem responde é o economista Luiz Gonzaga Beluso. O governo tomou as medidas para incentivar, na verdade, o crédito e o consumo, mas os efeitos dessas medidas sobre a economia foram perdendo força. E o desempenho ruim da indústria teve um peso muito grande nessa celebração. Como nós vamos ver, a taxa média de crescimento da indústria nos últimos dois anos foi muito baixa. Aliás, a indústria teve queda nos últimos dois anos. Então, você tem um crescimento baixo, com o mercado de trabalho apertado, por conta de um movimento dentro do setor serviço, e uma indústria que vai mal obrigada. A gente vendo a economia crescendo no ano passado, a expectativa de quatro, crescer perto de um, por que que mesmo com a economia nesse ritmo a gente tem inflação? Isso é um choque de oferta, de fato. Além disso, o mercado de trabalho, a despeito do mau desempenho da indústria, no setor serviço foi bem, o mercado de trabalho está apertado. Se você for olhar a remuneração dos serviços pessoais e de outros serviços, você vai ver que eles subiram razoavelmente bem. Então, a inflação do setor serviço, o índice de inflação do setor serviço, o índice setorial é maior do que o dos outros setores. Então, isso também impactou a inflação. E, além disso, você tem um sistema subterrâneo de indexação não formal que ainda funciona na economia brasileira. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com a inflação. O senhor acredita que o Brasil atualmente está em estagflação? Se você for olhar a taxa de crescimento e a taxa de inflação, você está numa situação que você poderia chamar de estagflação. não acho que seja comparável. A expressão de estagflação foi usada nos anos 70. Não acho que a situação seja comparável, mas apenas de uma maneira descritiva você pode chamar isso de estagflação.